Fala galera, sejam bem vindos mais uma vez ao canal do Tio John E hoje estamos aí para fazer um novo unboxing, olha só que sensacional O que será que eu tenho nessa caixa, hein? Essa caixa secreta aqui, uma caixa dessa enorme O que será que tem aqui, hein? O que será que tem aqui? Não sei! Ó, ó, o que será que o Tio John comprou dessa vez? Não sei Vamos abrir? Vamos descobrir juntos? Vamos lá então, galera Ó, com todo o cuidado do mundo Vamos abrir, vamos abrir Sabemos que não é a caixa original, mas Chegou até com o desejo de boas festas aqui para o Tio John E vão ser boas festas mesmo com esse presente Era uma coisa que eu queria há muito tempo, né? Outro item que eu queria muito na minha coleção, mas muito tempo mesmo Mas infelizmente, né? Esse papel para não fazer barulho Mas infelizmente, é um item muito raro e caro, entendeu? E eu consegui ele, cara Eu nem estou acreditando que eu consegui esse item, cara Estou muito feliz Vocês vão ver rapidinho o que eu estou falando Ó Um monte de plástico aqui para proteger Muito papel Muito papel O que é que é que tem aqui? O que será que tem aqui? Uma caixa vazia Também tem aqui para proteger O que é que é isso aqui? Mais papel? Mais papel? Já começa a ver ele O que será que é? Ó Ó Vocês já sabem que não é um jogo, né? Não é jogo O que é isso aqui? Caraca Olha só, cara Que sensacional Isso aqui para você que não conhece, galera Isso aqui é um controle Tipo manche Do Saturno Olha só É um controle de manche do Saturno Feito para jogos como Afterburner, né? Para jogar o Afterburner Space Harrier Cara, muito legal isso aqui Olha só Olha só E ele é analógico também, ó É um controle analógico Ele tem um tipo um Um botão aqui de Para cima e para baixo Ele tem dois botões aqui em cima Aqui está escrito B e C E um gatilho E mais vários botões aqui na frente, né? ABC, XYZ Provavelmente LR E parece que é o de turbo Start fica bem aqui em cima E aqui, ó Esse controle ele tem uma particularidade Eu vou mostrar para vocês Você pode jogar dessa forma Ou pode inverter o lado aqui, ó Aí você puxa para o outro lado E o controle ele vira para o outro lado Aí você inverte Caso você prefira, entendeu? Jogar com a mão esquerda Olha só que sensacional, cara Pode prender, né? Fica fixo na posição que você quer E deixar E você joga aqui em uma base fixa, né? E você joga Perfeitamente aqui, ó Tá aí, galera, ó Brevemente vamos fazer vídeo para o canal, né? Jogando o Afterburner O Space Harrier Com esse controle É o... É o Mission Stick do Saturno Aqui, ó Mais nova aquisição do Tio John no canal, tá bom? Tio John Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho